Pra rolê e beber e dar risada Aí os caras foram lá num lugar que a gente chama Vó da Cida Vó Cida É uma vó nossa que a gente fala Aí tava tendo um rolê no Natal lá, saca? E o pessoal tudo mandando foto Vai, Vitão, venha, não sei o que Fique em paz, esquerda cabeça Amanhã não vai ter nada Fui, cara Fiquei até... Eu tenho que entrar sete horas da manhã Fiquei até cinco e meia da manhã, cara Puta arrependimento Cheguei lá Dois mortos, cara Falei, cara, sozinho Sem ninguém, só eu Virado Daí tem um cara lá que ele é nóia, tá ligado? Ele ficava lá no cemitério, né? Ia fumar uma pedra dele lá no cemitério Eu falei, viu, mano Dou dezão pra você aqui, ó Você ajuda a enterrar os dois Ajuda a abrir a cova e enterrar os dois Que eu não tô em condição, cara Você pediu ajuda pro nóia? Ah, já Várias vezes Eu pedi ajuda pra nóia, pra pedreiro Pagar, assim, dar um dinheirinho pra ajudar eu Ah, né Um dezão Um dezão Entre suar mais Um dezão Saiu dezão, né? Aí ele te ajudou Ah, várias vezes Nossa, quantas vezes Ajudar eu enterro e... Eles não davam bem Tu tinha que ensinar Não, não Eu já sabia Ele morava lá Ele morava perto do cemitério Ah, entendi Entendi Ele cresceu lá Ele sabe tudo Ele vive fazendo esse tipo de serviço lá Terceirizado Terceirizado É, terceirizado Em troca de pedrinhas Em troca de pedrinhas Mas como é que é o... Tu ficou dois anos lá, né? Então tu tinha... Lá tem o bar Tem outros funcionários Como é que é o clima entre as pessoas Em relação ao que rola ali? Porque ali é um clima pesado, eu imagino Mas ao mesmo tempo Vocês se acostumam E conseguem brincar com isso? Vou ser bem sincero com você A gente que trabalha lá A gente que tá ao redor ali Não tem clima pesado Ali pra nós é... Eu tirava sal Eu juro pra você Eu tirava sal Pra mais de metro Brincava Igual falava Tem uma vez que eu peguei Um caixão pesado, cara Puta que pariu O caixão pesado Eu falei Caralho, nem pra fazer dieta Antes de morrer, cacete Vai dar vez pra mim? E então Não, o equipe tipo Claro, na frente da família A gente tem que manter a ordem Eu digo dia a dia Ali de trabalho Ah, era farra Era farra Piada Piada E da risada Daí tipo assim, ó Igual, eu trabalhei muito tempo sozinho Daí quando chegou Os companheiros meus mesmo Tinha um cara Que ele era bem porra louco, saca Eu conhecia ele já de tempo, saca Conhecia ele Era bem louco, louco mesmo Se usar uma droga fodida Era uma pá virada Aí eu dei certo com ele, cara Me encaixei com ele Como companheiro de serviço Daí eu fiz minha dupla com ele Ah, daí era farra Trabalhar com ele, cara Nossa, era... Como ele era minha dupla Então final de semana Eu trabalhava só com ele Então, cara Era final de semana Que a gente varava Dando risada E conversando de história E tal Valia... Tipo assim, ó O clima no cemitério Era de boa Tipo assim, pra mim Assim, que trabalhava lá Nunca foi algo pesado Assim, de falar Nossa, sabe Tipo, o peso na consciência Sim Nunca senti o peso na consciência A tua relação com a morte Chegou no fim dela Chegou no fim dela, sabe Tipo, pra mim ela já tinha Tipo, cara Eu ficava com um pouco de dó Quando eu enterrava criança, né Que eu falava Puta, não viveu nada, sabe Tinha muito pra viver Agora quando você enterrava O senhor de idade Que tava lá seus 80, 90 anos Você já sabe que a pessoa Viveu bem, sabe Tipo, viveu 90 anos, tá ligado 90 anos é coisa pra caralho Então, pra mim, tipo Já cumpriu seu papel na terra Então, agora Você... Tu enxergar a morte de perto Não mudou nada Não mudou nada Tipo assim, foi pra mim Foi de boa Tanto que igual eu falo Trabalhando no cemitério Você vai enterrar Igual, ainda mais em cidade pequena Você enterra todo tipo de gente Conhecido, desconhecido Eu já cheguei a conhecer Eu enterrei gente conhecida A segunda pessoa que eu enterrei Era uma pessoa que era conhecida minha Uma pessoa que, tipo Tava no rolê comigo de vez em quando Tava no meio do povão Era jovem? Jovem Morou de quê? Cidente de carro Putz Ele... Tipo, ele foi dar Subiu num barranco Ele tava muito rápido Subiu num barranco Capotou o carro Daí não sobreviveu Por falar nisso Você já pegou algum Algum corpo que tava Eu não sei como é que funciona Quando acontece um acidente Por exemplo O cara se espatifa todo Tem que reconstituir O... Quer ver o esquerdo? Tá no colo ali Laranjinha Caiu, vai fumar Vai fumar? Já teve algum caso De chegar um corpo Completamente Acabado Porque foi um acidente Foi um assassinato Sei lá Então Quando o corpo chega assim Quem tem que lidar mesmo É a funerária Eles que fazem o trabalho sujo Vamos dizer assim Tu nem passa por essa... Quer dizer, a gente Mais ou menos passa Porque às vezes Ah, eu tenho curiosidade Sabe? Eu tinha curiosidade de ver Então eu pedia pra eles Deixarem eu ver Eu ia lá dar uma olhada Ver eles montando As coisas assim Eu já fui recolher corpo também Eu fui uma vez só recolher corpo Na cena do crime? Na cena da morte? É, um corpo que tinha sido achado Fazia... Na verdade Era uma alçada Bem dizer Fazia... Acho que nove anos Que o cara tava desaparecido Achado Não, suspeitam que é essa pessoa Suspeitam que é essa pessoa Que acharam Mas como é que foi... Tu foi junto? Por quê? Foi ajudar? Não, eu falei... Foi de encherido Foi de encherido Ah, entendi É que tipo, na verdade Nem pode, né? Não pode fazer isso, né? Tipo, funerária Vamos supor assim Os funerária é MIB Se você sabe MIB Que é segredo Você não sabe de nada É a funerária, cara Funerária os caras... Então, eu vou fazer isso... Obrigado.